Coritiba e Vasco em Curitiba. João Santos aproveita o cruzamento da esquerda e completa de cabeça. 1 a 0 para o time da casa. Edmundo recebe, engana o marcador e empata. 1 a 1. Reveja o lance. Segundo tempo, Kleber chuta de longe e faz 2 a 1 Curitiba. Jackson, depois de uma jogada individual, enche o pé para marcar mais um para os paranaenses. Final, Coritiba 3, Vasco 1.